Não há nuvem que escureça, nem há sol que ilumine, nem amor que não se esqueça, nem paixão que desatine, submerge de uma dor. Ou mergulha na alegria, se impõe a inspiração, pro nascer de uma canção, nunca sei de onde vem, quais lugares que passou, será que é de alguém? Sim, o que causa o meu torpor, um aço rio solto ao vento, que furtou do pescador, ou pescou o pensamento de um poeta trovador. Sei que sou um instrumento que essa louca tem nas mãos, traz angústia ao meu peito E a cabeça, aflição, me conduz por seus caminhos, sem saber pra onde vou, e eu lhe sigo obediente Seja por onde ela for, e vai assim sem despedir Ao cumprir sua missão, ela sempre me sorri, desaparece na ilusão Sem dizer se vai voltar, onde posso lhe encontrar A danada deixe em mim, essa vontade de contar Lá, 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 Obrigado.